Cada pessoa tem gostos, habilidades e limitações distintas. Mas todos têm o mesmo direito à comunicação, à mobilidade e à busca pela autonomia. A criação de soluções e o desenvolvimento de equipamentos estão auxiliando pessoas com deficiência ou com problemas funcionais a realizarem atividades e estarem incluídas na sociedade. Isso é uma maneira de a gente repensar o que é a deficiência. A superação de dificuldades por meio da tecnologia assistiva é o tema do TVE Repórter. Nesta quinta, 10h15 da noite.